A Transitar quer instalar faixas iluminadas em pontos de maior fluxo de veículos aqui em Cascavel. Esse sistema já foi instalado em dois pontos aqui na nossa cidade, mas só pra experimento, só pra fazer um teste. Essa faixa aqui que você vê, esse painel luminoso, em que sinaliza o motorista. Aqui existe uma faixa de pedestre. A gente vai conversar com o Lucas. Tudo pra evitar atropelamentos, que esse sistema está sendo implantado e agora ele vai ser ampliado. A Transitar já bateu o martelo, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse processo está na fase de licitação ainda, né? São 50 equipamentos que pretendem iluminar as faixas de pedestres justamente pra tentar reduzir o número de atropelamentos aqui em Cascavel. São 50 equipamentos com a média de 8 mil reais cada um, valor de 400 mil reais. Só pra gente ter uma ideia em relação ao número de atropelamentos, no ano passado inteiro foram 118. E esse ano já são 177. 177. Isso mesmo. Então, um número muito grande. E é dessa forma que a Transitar pretende sinalizar melhor essas faixas de pedestres justamente pra evitar esse tipo de acidente aqui em Cascavel. Tudo isso deve ser instalado a partir de janeiro, ou seja, já no começo de 2023. Sobre esse assunto, a gente conversa com a presidente da Transitar, Simone. Simone, esse teste já foi feito no mês de julho, né? O que vai mudar com a instalação desses equipamentos nas faixas de pedestres que devem ser instalados aí nos pontos mais movimentados e que facilitem a visão do motorista no período noturno? Boa tarde. Boa tarde. Temos alguns pontos que tem muita movimentação de pedestres à noite e um dos problemas realmente é a visibilidade. Então, esses pontos, eles devem receber essas faixas iluminadas. São pontos, são áreas escolares, os terminais de transbordo, nós também devemos ter a instalação. Unidades de saúde também devem receber e os parques, que é onde nós temos uma maior movimentação. São 50 faixas, mas esse levantamento levou em consideração também a largura dessas faixas de enrolamento. Tem algumas que são maiores. E a visibilidade é um dos problemas. O que nós percebemos nesse primeiro teste foi que muitos motoristas, além de pararem, também reduzem, porque há uma mudança de comportamento. Nós acreditamos que com essas medidas, dentre outras que nós temos adotado, deva mudar esse comportamento, essa cultura do cascavelense, de que ele precisa parar na faixa de pedestre, precisa dar prioridade para o pedestre e, em contrapartida, o pedestre utilizar a faixa de pedestre para a travessia. O que nós também observamos nesse primeiro teste é que muitos pedestres, eles caminham um pouco mais para atravessar na faixa iluminada, porque ele também se sente mais seguro. Então, é uma mudança de comportamento dos dois lados, não só do condutor, mas também do pedestre. E quando a gente fala dos números de atropelamentos aqui em Cascavel, só de 2022, acabam chamando muita atenção. Então, a transitar analisando esses números, já está com esse planejamento para tentar mudar essas estatísticas, como você mesmo frisou, tudo vai depender também do comportamento de pedestres e de motoristas. Sim, nós tivemos esse primeiro levantamento logo no início do ano e já apresentava um número muito alarmante. Nós tivemos um aumento de 70% no início do ano, então nós iniciamos com várias ações, tanto de educação, de fiscalização e de engenharia. A fiscalização é um dos pontos que chama a nossa atenção, porque quando o condutor vê a figura do agente de trânsito, ele para. Mas ele precisa ver a figura do agente de trânsito e isso não é uma possibilidade considerando o tamanho de Cascavel. Então, precisa realmente ser uma conduta, um comportamento, uma mudança comportamental, porque nós temos a prioridade daquele mais vulnerável. Um dos pontos também que nós passamos a dar mais atenção é o uso das calçadas. Então, as calçadas, a desobstrução das calçadas. Ano passado, nós tivemos um óbito que foi motivado pelo não uso da calçada, porque ela estava obstruída. Então, nós vamos sim intensificar essas ações, mas nós precisamos da colaboração, porque realmente é um processo de mudança comportamental. Simônio, muito obrigado pela sua participação. Então, aí, novidade a partir de janeiro aqui em Cascavel. Já um aviso para os motoristas prestarem atenção, reduzirem a velocidade e pararem para que os pedestres possam fazer essa travessia. E os pedestres, para que usem a faixa de pedestres, sim, possam fazer essa travessia com segurança. Obrigado, tá, Lucas? Além dessa faixa iluminada aqui em Cascavel, tem outros dispositivos sendo utilizados pela Transitar, numa tentativa de melhorar a realidade do nosso trânsito, diminuir essa violência. Por exemplo, essa estratégia aqui em alguns semáforos de Cascavel, que é reforçar a iluminação com LED de acordo com a luz que está ali no sinaleiro, no semáforo. Ainda aqui, se você reparar no chão, olha aí, veja só, no chão ali no cruzamento da Paraná, nessa faixa de pedestres, bem próximo à biblioteca pública, tem esse luminoso aqui que sinaliza ao pedestre. Olha, calma lá, você não pode avançar sem segurança. Ou seja, são alternativas, são recursos tecnológicos que estão sendo muito bem empregados aqui em Cascavel, que tem o objetivo de deixar a cidade tecnológica também e oferecer essa segurança. É importante a gente mostrar e que bom que a Transitar, a Prefeitura, está conseguindo fazer esse investimento. E aos poucos vai melhorando, aos poucos a gente vai tendo um resultado positivo. Porque se evitarmos um acidente aqui, a gente evita uma sobrecarga no hospital. A gente evita, muitas vezes, um trabalhador ficar acamado por um tempo até que se recupere. A gente evita a morte. Foi essa semana, segunda-feira, Cícero, que eu falei aqui, nós trouxemos uma reportagem sobre os atropelamentos em Cascavel. Foi, né, segunda? Onze pessoas morreram atropeladas em Cascavel. Olha a violência, isso tudo nesse ano. Então, é com o objetivo de evitar tudo isso que está sendo feito esse investimento. Que venha mais!